Simbolopédia das Copas Olá, curiosos! Vocês conhecem o país da Copa, cujo hino se inspirou em uma música clássica? É o Hino Nacional da Alemanha. A letra do hino alemão foi criada em 1841 pelo professor Auguste Heinrich Hoffmann von Fallersleben, enquanto ele se encontrava na ilha de Elgoland, que então era uma possessão britânica. Fallersleben sentia muita saudade da sua terra natal, e quando escreveu o poema, se inspirou em uma outra música, o Quarteto do Imperador, composto pelo austríaco Josef Heiden, em homenagem ao Imperador Francisco II. A canção acabou se tornando muito popular, e foi adotada em 1922, durante a República de Weimar, na Alemanha. Após a Segunda Guerra Mundial, as duas primeiras estrofes do hino foram retiradas, porque não refletiam mais o contexto político e geográfico da Alemanha. Em 1991, a terceira estrofe tornou-se oficialmente o Hino Nacional da Alemanha. Vamos então à Canção dos Alemães. As cores preta, vermelha e amarela da bandeira da Alemanha foram usadas desde as guerras napoleônicas, e estiveram presentes nos protestos de 1848, quando essas cores foram reunidas em uma bandeira tricolor alemã. Entretanto, desde a unificação da Alemanha e a formação do Império, em 1871, até 1918, e depois de 1933 até 1935, a bandeira da Alemanha era tricolor, mas com as cores preta, branca e vermelha. O padrão preto, vermelho e amarelo foi utilizado durante a República Weimar de 1919 até 1933, e foi restaurado como bandeira oficial da Alemanha após a Segunda Guerra Mundial, em 1949. Outro país que também estará na Copa do Catar é a Coreia do Sul, cujo hino nacional teve a sua letra escrita em 1896 pelo estadista Yun Shi Ho. O poema acabou tornando-se popular, até que em 1937, o compositor Ann Yachtay fez os arranjos musicais para a letra do hino. Yachtay era aluno do compositor alemão Richard Strauss e estudava em Viena. Strauss é lembrado por uma de suas obras chamadas Assim Falou Zaratustra, cuja música acabou eternizada na cena do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Em 1948, Yachtay cedeu os direitos da música para o governo coreano. Vamos ao hino da Coreia do Sul! Já a bandeira da Coreia do Sul baseia-se no estandarte usado pelo movimento de libertação nacional no final do século XIX, e foi adotada pelo governo coreano em 1948. Ela é formada por um retângulo branco, representando a paz e a harmonia, enquanto que o disco central traz a figura em azul e vermelho do yin yang, baseado na filosofia oriental. Os outros quatro elementos presentes na bandeira, chamado trigramas, também fazem parte da filosofia oriental, e representam o céu, a água, o fogo e a terra. Eu sou o Thiago Berg, e este foi mais um Simbolopédia das Copas!